Macho, vou fazer um vídeo com isso aí que o Bruno falou, se tiver saído a voz dele direitinho. Olá pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, o seu canal de cultura pop, aproveita que você já chegou por aqui e já vai deixando o seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Participação do Bruninho. Olá. Estaria da praça. Quais os melhores filmes do ano para tu, Bruno? Melhores filmes. Que tiveram esse ano? Deixa eu não assistir. Macho, eu vou botar isso aqui no making of dos vídeos, mano. Tu não assistiu nenhum filme esse ano, Bruno? Só os que já saíram da sentença aí. Mas novo, novo? Não, não. Nem no IPTV, pirata? Não. É isso aí. É que eu prefiro assistir jogo, mano. E a mulher me chamou, não, pra assistir. Mano, eu não achava que eu te falei, mas ela dorme. Eu já saio perto dela. Eu estava assistindo, eu estava assistindo no seu ano passado, que era de uns caras que falsificavam o whisky, que eu acho que já viu isso, porque são três irmãos. Falsificavam o quê? O whisky, não, eles não falsificavam esse contrabande. Ah, o whisky, estou ligado. Eu já tinha três irmãos, teve uma lei secreta nos Estados Unidos do mundo aí, né? Aham. Aí eu assisti, mano. Na metade do filme, ela já estava dormindo. Mas eu fico, puta, eu desligo logo o ventilador, você vai ficar no calor. Como é que tem esse filme aí que eu quero assistir? É máximo? É. Nós não conseguimos assistir todo o ano. Como é que é a história, mano? Mas... São três irmãos que falsificam o whisky, né? Não, falsificam eles. Eles fazem... Contrabande. É. Mas não é falsificado, é original. Aí, mesmo no bicho esse aqui, nos Estados Unidos, teve uma lei seca aí, mano. Teve um tempo. Aí eles pagam... Os policiais remontaram o filme, mano. Eu não consegui assistir tudo, mano. Que ela dorme... Então eu fico logo, puta, mano. Mas tu me chamou pra assistir e dorme. Aí eu vi o ventilador, aí eu vou lá pra sala. Deixa ela no calor. Deixa ela acordar. Tô me suando. Eu tinha... Ele ligou o ventilador. E qual foi o último filme que tu viu junto com ela? Ah, foi A Prova de Fogo. Ah, foi A Prova de Fogo? Foi. E aí? É massa, é bom. Qual foi o ensinamento? Eu acho o ensinamento que o cara tem que ver... Tem que aceitar a diferença um do outro, né, mano? Dependendo de qualquer cor, né? Aí quando tu assistiu, aí tu aceita... É, agora eu aceito ela dormir, eu fico assistindo sozinho. Tá assistindo onde? Na internet? Não, tem no Netflix mesmo. Ah, tem no Netflix? Pessoal, calma. Valeu, valeu, Bruno.